Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos, esse é o Linda Ibalta e já vamos seguir direto para o vídeo, né? Com as aulas nós já sabemos que o teatro é tão antigo quanto muitas das artes que resistem e perduram até hoje. Assim com o teatro surgiu a cenografia e mais recentemente, nos últimos 100, 150 anos, temos o cinema, a fotografia e a televisão e diversas outras mídias. Temos algo muito em comum, que o teatro acabou sendo base para a formulação e desenvolvimento de quase todas essas outras artes, como a criação, a gravação de programas televisivos, que para quem não sabe, muitos deles durante muito tempo, até pouco tempo atrás, eram gravados dentro de teatros. Ou às vezes até sabem, né? Porque a gente vê que muitos dos programas que duram até hoje são os famosos programas de auditórios, que não só ele, né? Usa o teatro, né? Como base para a sua criação, como utilizam vários dos espaços do teatro para fazer isso, como também as camadas que o palco pode fornecer para eles dentro da gravação. Explorando assim a capacidade total de superproduções que aconteciam dentro do teatro. No Brasil, por exemplo, a gente tem as produções hoje do Canal Globo, né? Que até o ano de 1999 era gravado no Teatro Fênix, no Rio de Janeiro. Ele era grande o suficiente para que coubessem todos os cenários de programas televisivos. Quanto à armazenagem em si, né? Do backstage, do palco e os outros cenários que iriam ser gravados em seguida ou em outros dias. E para a gente que assistia televisão na época, até hoje, né? Muitas vezes a gente não imagina que por trás de todo aquele cenário e como que era gravado, era dentro de um teatro, a gravação e um teatro de rua, inclusive, né? Que por ser construído já, né? Um teatro já pensando na grande quantidade de equipamentos para as produções que iriam acontecer lá dentro, seria muito natural que isso fosse revertido para outros tipos de produções gravadas. Que se não fosse por cada um desses canais de televisão terem hoje o seu próprio estúdio e tudo mais, seriam, inclusive, gravados em teatros até onde daria. Mas acaba ficando mais econômico você ter o seu próprio espaço, que é o que aconteceu com eles deixando de utilizar teatros e cinemas para gravação de programas. Que aí, dentro da televisão, surgiram dois tipos de programa. A gente pega muito, por exemplo, aqui do Brasil, né? Que eram os programas de auditório, que acontecem até hoje, e os programas gravados em teatro, que também acontecem até hoje, mas muitas das vezes não são em teatros mesmo, são em estúdios, né? Em formato de teatro ou de cinema. Que são esses programas que encheram, basicamente, tudo que passava nos anos, até o final dos anos 90 ali, eram mais ou menos nesse formato ou de auditório ou pré-gravado. E aí, os mais expoentes, assim, que a gente tem que dar pra pensar em teatros pré-gravados, que passavam na televisão, eram o Sai de Baixo, o Toma Lá da Cai, e o que passa até hoje, que é o Vai Que Cola, que o Vai Que Cola é dentro de um próprio estúdio, né? Mais em formulação de teatro, porque ele tem o auditório interagindo ali e tudo mais. E as vantagens, né? Claro, já foram ditas, eu já falei, né? É que você tem um espaço muito grande pra poder fazer a articulação das gravações, montagem de cenário, você andar com os equipamentos e o próprio contingente de funcionários, que não é pouca gente, né? Muita gente que trabalha nessas produções. Porque um palco de teatro, por mais que a gente vê pouca parte dele, a maioria dos teatros, às vezes, tem duas ou até três vezes o tamanho do palco, que fica pra trás do backstage, onde é utilizado também como cenário. E pra armazenamento, no teatro, a gente não tem só o fundo do palco, né? Onde é guardadas as montagens, a gente tem também, às vezes, o porão do palco, ele é algo aberto, onde você costuma colocar em produção também de teatro, mas também usado como armazenamento, geralmente você tem um mezanino também em cima do palco, onde também é armazenado equipamentos, fora outras salas e ambientes que ficam ali nas laterais, ou às vezes até embaixo da plateia, né? Que é muito utilizado. A vantagem é que, tipo, com essa grande quantidade de espaço, como, por exemplo, no Teatro Fênix, a gente tinha seis, sete programas que eram gravados durante a semana ali e que se revezavam no palco e com as pessoas, com as equipes que estavam. E por ter essa grande quantidade de espaços, os cenários podiam ser desmontados, guardados, montado outro cenário, gravado uma quantidade de programas, e ali você tinha tudo o que você precisava. Você não tem, por exemplo, como um estúdio de gravação, né? Você não precisa de um galpão onde você está gravando aquilo e tem muitas áreas onde guardar backstage, cenários, e você conseguia fazer isso em um espaço alugado. Os teatros brasileiros, muitos dos grandes, principalmente, eram utilizados para isso. Que, na época, até os anos 90, era muito vantajoso para as televisões, né? Porque elas não precisavam ter um espaço próprio, elas alugavam um teatro que tinha um espaço bom para poder fazer essas gravações, e também era bom para o teatro, né? Porque a gente sabe que produções teatrais, para ter um lucro e poder se manter, não só manter a peça teatral acontecendo, ela precisa de um dinheiro a mais para poder manter a própria infraestrutura do teatro, como espaço, manutenção, funcionários que não têm relação com a produção. Então, essa foi uma forma que muitos lugares acabaram encontrando para resolver o problema de manter um lugar, né? E isso a gente percebe que, tipo, como esses espaços não são utilizados e acabam tendo um custo muito alto, muitas das casas de espetáculo hoje em dia, você pode perceber do que era antes, do que é hoje, existiam casas de teatro que tinham capacidade para mais de mil pessoas, têm sido construídos com capacidades bem menores, palcos menores, profundidade menor, às vezes com um quinto do tamanho do que era antes, exatamente porque aí você consegue fazer produções menores, com uma agilidade maior, né? Que você não permite que teriam, por exemplo, cenários muito grandes, mas ainda assim você consegue ter uma movimentação muito grande de espetáculos acontecendo, porque não vai ter tanto cenário, então a troca é muito mais rápida, então às vezes tem duas, três peças de teatro acontecendo ao mesmo tempo, porém aí você, por conta de gastos, são espaços menores, você tem um público menor, você tem uma infraestrutura menor, são teatros que são construídos às vezes junto com outros espaços, como shoppings, às vezes um próprio cinema que tem um teatro dentro, então aí você vem a adaptação de uma coisa que, como era antes, como foi utilizado e como que é feito hoje, né? Tá aí a grande quantidade de teatro experimental, por exemplo, que surgem hoje em dia, hoje em dia, né? Há anos, isso daí já vem de décadas acontecendo, mas hoje é muito mais fácil você encontrar um teatro experimental onde você vê ali que a capacidade não é mais que 50 pessoas, 60 pessoas no público, e com peças menores acontecendo, e a preços mais baratos, né? Porque a demanda acaba sendo, como o custo é mais baixo, você consegue baratear ingressos e trazer produções diferentes, mas você vê que nesses lugares, por exemplo, é o que eu falei, às vezes acontecem mais de uma apresentação de peças diferentes no mesmo dia ou na mesma semana, que é muito mais fácil de fazer a locomoção. Isso é meio que uma história triste do teatro, né? Onde a gente tinha superproduções e acaba com a subutilização e você tem fechamento de muitos espaços, mas que hoje em dia, com o valor de produção de um programa, de alguma gravação, ou qualquer outro tipo de produção audiovisual sendo cada vez mais caro, pode ser que esses espaços novos, sendo menores, voltem a ter uma vida, né? Parecida com o que era antes, sendo espaços onde tem mais gravações, onde intercalam com apresentações teatrais, porque por conta do custo, você acaba conseguindo alugar aquilo para outras demandas que não seja só o teatro, né? Que muitas vezes cada um tem do seu próprio lugar para gravação, mas hoje em dia tudo estando muito caro, esses lugares próprios de gravação, às vezes, acabam sendo muito caros. A gente vê aí, por exemplo, a SBT alugando o próprio espaço para outras produções, para a Netflix, Globo entregando parte de espaços, não alugando mais espaços externos, bandeirantes entregando espaços e quando precisa fazer produções maiores, aluga espaços externos. Então, conforme vai evoluindo esse tipo de produção audiovisual, pode ser que esses espaços, em algum momento, voltem a ter a sua relevância, não só para o teatro, mas também para gravações televisivas, documentários, apresentações, palestras, o corriqueiro do que já estamos acostumados. E isso mesmo, não só para os teatros, mas para os cinemas também, né? Que muitos deles fecharam, cinema é uma coisa que, dependendo do lugar, não vale tanto a pena e acaba sendo alugado para outras palestras. Eu mesmo já fui em muitas palestras, a gente vê aí, tipo, TED Talk, programas fazendo eventos, né? em teatro e isso é o que pode trazer e dar uma segunda vida, né? Para teatros, principalmente aqui no Brasil, teatros e cinemas. E esse vídeo foi mais... Espero que tenha ficado bem coeso. Gravando parece que não, mas eu acho que vai, porque eu fiz um roteiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal e é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.